Olá pessoal, professor Gustavo do Laboratório de Telecomunicações do IFPR. Hoje vamos fazer o laboratório Vipe Limite de banda QoS. Esse laboratório é a continuação de um laboratório anterior, o processamento centralizado. O link vai estar disponível na descrição do vídeo. Lembrando desse laboratório, a gente fez toda a estrutura desta rede aqui. Então a gente tem um 2811 que faz o processamento centralizado, ou seja, ele vai gerenciar todos os telefones VoIP de todas as redes. E a parte de dados, a gente fez algo distribuído. Então a gente vai utilizar aqui os links de trunk, onde a VLAN1 vai transportar o VoIP e a VLAN2 vai transportar os dados para todo esse cenário aqui. Lembrando do planejamento de IP, então foi utilizado a rede 2150, você deverá utilizar o endereço da sua lista. A parte final permanece igual, então a rede 0 barra 26 é para a estrutura VoIP. Aí a rede 64 barra 26 vai ser utilizada para dados aqui na região do 2811, onde vai ser entregue os links, via DHCP aqui para os equipamentos. Seguindo aí a sequência, a rede 128 barra 26 é utilizada lá na região laranja para o 1841 e a 192 barra 26 para o CGR 1240 ali na região em azul. Lembrando que quando a gente trabalha com essa máscara barra 26, então vai ficar aqui 255, 255, 255, 255, 192. E o wide card, que seria justamente eu pegar todos os bits dessa máscara aqui barra 26 e inverter eles. Então vai ficar aqui 26 bits zeros e o restante igual a 1. Se eu converter isso aqui de binário para decimal, então eu vou ter aqui o 00063. Isso aqui a gente vai utilizar hoje nas listas de controle de acesso. Então ali no Pact Tracer, eu simplesmente carreguei o laboratório anterior, deixei ele subir, então o telefone aqui pegou 1001 ramal, 1002 conforme é programado, 1003 na região laranja e aqui 1004. E aqui os roteadores ele pegou via DHCP na interface ali na VLAN 1, que está na interface FAST 0 barra 0 barra 0, então pegou ali o endereço 5 por DHCP e a VLAN 2 ali o endereço 66 também por DHCP. E aqui o CGR, a mesma ideia, só muda aí a interface, então eu utilizei a 2 barra 3, que ela foi colocada no modo trunk e ela trabalha com as duas VLANs. Então a 1 ali recebeu o endereço 4, que é o VIP e a 2 recebeu 65, mas é DHCP então isso vai ser dinâmico, o importante é que fique dentro da faixa estabelecida. Aqui fazendo um teste também, então vamos pegar aqui em cima o pacote CMP, eu vou disparar desse computador lá para o 2811, então deu sucesso aqui embaixo. E a mesma coisa aqui, vou dar baixo também, e entre eles também vai responder, vai passar lá pelo 2811, então todos deram sucesso ali. Então eles estão configurados, você vai continuar o trabalho nele agora, mas a gente vai fazer o que a gente chama de qualidade de serviço, o QoS. Então qual que vai ser a ideia? Esse link aqui é um link FAST, ou seja, ele tem uma taxa de 100 megabits por segundo. E a gente vai priorizar uma parcela disso daí para a ligação VoIP, que é um serviço em tempo real. Então quando esse usuário for ligar aqui, vai ser reservado uma parte do link para ele. E a mesma coisa aqui para a região em azul, e a gente vai limitar o tráfego de dados. Então a ideia é que a soma desses dois links aqui, eles não passem de 100 megabits, que é o que essa interface consegue transportar, porque ela também é uma festa Ethernet. Então aqui viria 50 megabits daqui, 50 lá de baixo. No máximo aqui vai vir 100 megabits, não vai sobrecarregar nosso gate ou nosso switch ali. Tem vários jeitos de fazer isso, a gente vai mostrar aqui a solução mais tradicional, que funciona também no simulador. Então, seguindo a ideia ali do tutorial, o link também vai estar disponível aí na descrição do vídeo. E continuando o laboratório anterior, a gente vai fazer aqui no 1841, no primeiro passo a gente vai criar uma lista de controle de acesso com base nas nossas redes. Então eu vou criar uma lista para classificar o tráfego VoIP. E aí eu tenho que lembrar do seguinte, que a minha rede VoIP é a 2150.0. E aqui ó, o wide card, então é o 63 por causa da máscara barra 26. E a minha rede de dados do 1841, ela é a 128. Então 250, 128 eu vou manter o wide card 63 aqui. Seguindo aquela ideia do laboratório. Então aqui em cima, eu tenho a rede 128.0, o gateway é o último IP válido, que é o 190.0. O 191 seria o broadcast. E aqui embaixo eu já vou ter a rede 192.0, o 254, que é o endereço do gateway, é o último IP válido. E o 255 é o broadcast. Seguindo essa nossa tabela aqui ó, então 190 como gateway do 1841 e 254 do CGR, rede 192 e rede 128. E o VoIP aqui na faixa 2150.0. Então é com essas redes que a gente vai trabalhar para criar a nossa ACL. Então seguindo o tutorial eu venho aqui no 1841. Vou continuar as configurações nele. Até ele der algumas mensagens enquanto estava subindo. Então vou fazer aqui, conf t. E agora eu vou criar aqui a minha lista de controle de acesso. Então IP access list e eu vou criar uma lista padrão. Existe uma lista estendida também. A gente vai comentar isso em outros laboratórios. Aqui a gente vai trabalhar com a solução mais simples. Então eu vou criar a lista de acesso. Aí eu vou colocar aqui a opção padrão. E aí eu vou colocar o nome. Então aqui eu vou colocar a lista para o VoIP. E eu vou colocar aqui permitir os IPs da rede VoIP. Então nesse caso é só informar o endereço. E a máscara invertida. Ou máscara coringa também é utilizado esse termo às vezes. E vou fazer aqui um exit. Então quando essa lista de acesso vai ser futuramente associada à interface do meu roteador. E quando vem o pacote ele vai analisar a origem só. A lista padrão ela só analisa o IP de origem. E aí ela vai classificar. Então se tiver dentro dessa faixa aqui é um tráfego VoIP. Se não vai ser um tráfego de dados. Então agora eu vou criar aqui a lista de acesso. Mais uma lista de acesso padrão. Só que agora para dados. E aqui eu vou colocar o permit. E é importante lembrar do nosso laboratório. Então eu estou no 1841. Estou nesse roteador aqui. E todo o tráfego de dados que vem aqui. Ele vai estar na rede 200, 150, 128. Então é isso que eu vou informar aqui. Na minha lista. 200, 150, 128. E a máscara invertida. E aí nos final 63. Então dou um exit. E aí eu criei as ACLs. As listas de controle de acesso. Próximo passo aí eu vou classificar esse tráfego. Então uma vez que ele vai entrar numa lista de acesso. Ele vai ter que ser classificado. Uma das opções. Eu vou criar aqui uma classe. Aqui dizendo para classificar tudo. Vou chamar de VoIP. E na sequência aqui eu vou colocar. Para classificar a lista VoIP que eu criei anteriormente. Aquela lista padrão. E a mesma coisa eu vou fazer para dados. Então eu vou colocar aqui a classe dados. E quem que vai ser a classe dados? Todos os IPs pertencentes. Pertencentes a lista padrão dados que eu criei anteriormente. Então é isso aí que vem agora na sequência ali. Então vamos fazer agora o class map. Class map. E aqui eu posso dar um nome. Eu vou seguir o padrão. Então classe VoIP. Grupo de acesso. Repare que eu estou dando tab. Ele complementa para mim. Aqui é importante que este nome aqui seja digitado. E qual foi aqui na lista de controle de acesso quando eu criei. Para não ter nenhum problema aí. Exit e criei minha classe. Vou fazer a mesma coisa aqui. Com dados. Então dados aqui. Grupo de acesso. Nome. Dados também. E Exit. Criei as ACLs. Classifiquei os tráfegos com base nessas ACLs. Próximo passo que a gente vai fazer aqui agora. É o que a gente chama da política de controle de tráfego. Então o que eu vou fazer aqui na sequência para este 1841? Eu vou criar aqui o que a gente chama de policy map. Dei um nome aqui de QoS. Que só vai rodar essa política nesse meu roteador. E aí eu vou pegar aqui a classe VoIP. Que eu configurei aqui agora há pouco. Eu vou colocar nela uma largura de banda de 1% do meu link. Quer dizer, se meu link aqui é de 100 MB. Então ele vai ter uma reserva aí de 1%. Que seria 1 MB para poder rodar. O que é suficiente aí para um telefone VoIP. Até 10 telefones VoIP rodam tranquilo ali. E aqui vou colocar na classe Dados. Esse Traffic Shape. O Traffic Shape ele vai segurar para mim os pacotes. Para depois poder transmitir caso ultrapasse o link. Então ele gera um pouco de atraso. Mas é melhor às vezes do que ficar descartando o pacote. Se eu não fizer o Traffic Shape. E aí eu vou colocar 50 MB. Então vamos lá para o roteador para fazer isso aí na sequência. Então saí aqui da minha classe. E agora vou fazer aqui o Polis Map. Dei o nome de QoS. Classe VoIP. É a mesma classe que eu dei o nome aqui em cima. Quando eu escolhi aqui o nome VoIP. Então isso tem que aparecer aqui embaixo. Aí aqui eu teria uma série de opções. Para poder configurar. Eu tenho vários tipos aqui. Eu vou configurar nesse roteador aqui. O que a gente chama de largura de banda. No outro eu vou trabalhar com prioridade. Daí lá eu explico a diferença. Então vou colocar aqui largura de banda. E aqui se eu der um ponto de interrogação. Ele vai me mostrar. Eu posso trabalhar com percentual. Esse percentual vai de 1 a 100%. Que eu vou fazer aqui. Ou eu posso trabalhar ali com a taxa. Mas tem um limite. Então eu vou colocar aqui. Largura de banda 1%. Largura de banda percentual 1%. Agora sim, né? Que era uma das opções aqui. Pronto. Ele fez o comando. E vou fazer aqui. Exit. Na sequência. Então eu ainda estou aqui no meu policy map. Então eu vou agora trabalhar com a classe dados. Eu vou fazer ali o traffic shape. Então class. Aí eu vou colocar dados. Igual o nome que eu fiz anteriormente. E aqui a outra opção é eu fazer isso aqui. Colocar shape. E aí ele vai me pedir a taxa em bits por segundo. Como eu quero 50 mega. Então eu vou colocar aqui 50. E mega vem 6 zeros. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 ali. 6 zeros. E exit. Então está aí configurado. Tanto a parte do controle de banda. Como a parte do traffic shape. Esse traffic shape. Então ele vai limitar o meu link a 50 mega. Se puxar mais de 50 mega. O meu equipamento ele vai represar. Para depois poder enviar esse pacote. Isso tem um limite de pacote. Se o padrão vai ser mil. Depois de mil pacotes ele começa a descartar. Como se fosse um policy map normal. Aí como se eu estivesse operando com band width. Aqui uma largura de banda de 50 mega por exemplo. Então é basicamente essa a diferença entre os dois. Um descarta. E o outro ele segura. Para poder enviar. E para finalizar. Então são sempre esses três passos. Lista de controle de acesso. Classificação do tráfego. Controle de tráfego. E aí o que eu tenho que fazer no final aqui. É atribuir. Esse meu controle de tráfego. A uma interface. Nesse caso aqui é a FAST 0.0.0. Que é a que está conectada aqui. No meu equipamento. Então eu vou fazer nessa interface. Que vai sair para cá. Por que? Porque tanto o telefone. Tanto o telefone quanto o computador. Eles vão gerar um tráfego de dentro. Vai chegar aqui no roteador. E eles vão sair por essa interface em comum. E repare aqui também. Como ele vai estar saindo. Eu vou colocar. Essa política de controle de tráfego. Como um output. Tem algumas opções que eu posso fazer um input. Mas depende aí do meu algoritmo. Do manual do meu equipamento. Que é muito comum de fazer para não ter problema. É geralmente pegar o tráfego interno. E colocar como output na interface de saída comum. Senão ele pode dar algum erro ali. Bom. Vamos fazer isso aqui na sequência ali no equipamento. Estou no meu 1841 aqui. Então eu estou ali no policy map. Eu vou sair. Aqui. E vou entrar agora na minha interface. Que é a fast. 0 barra 0 barra 0. E aí eu vou fazer aqui. Service policy. Aqui que eu comentei com vocês. Eu teria duas opções. Input e output. Se eu fizer o input. E o nome aqui. QoS. Que é a classe que eu dei anteriormente. Então ele vai aceitar. Só que aí eu vou ter este problema basicamente. Eu estou trabalhando com uma lista de acesso. Do tipo padrão. Como essa lista é padrão. Ela vai analisar a origem. E o meu tráfego de origem. Se o meu computador. Por exemplo. For fazer o ping daqui. Lá para fora. For navegar. A origem é o IP dele. Então ele vai entrar nesta interface aqui. Que não é 0 barra 0 barra 0. E aí ele vai passar aqui. Pelo processo de roteamento. E ele vai sair. Pela 0 barra 0 barra 0. E é isso aqui. É aqui que eu vou controlar o tráfego. E como ele vai sair. Eu preciso colocar. Output. Então. Vamos corrigir isso daqui. Basta sobre escrever. Então eu vou apertar aqui para cima. E Output. E aí está controlado o meu tráfego. Então vou fazer aqui um exit. Rdwr. Aqui já para salvar. A configuração número 1841. Aqui não tem como eu testar no simulador isso. Existem alguns comandos. Que a gente pode fazer. Aqui ele não vai mostrar nada diferente. Na prática. A gente pode aplicar um speed test. Para testar. Esse link. Aqui a gente pode utilizar as opções. Show. Access list. Que vai me mostrar a minha lista de acesso. Está correto ou não. Então eu tenho duas listas. Uma aqui para o tráfego VoIP. E outra aqui para o tráfego de dados. Aí eu posso fazer aqui o. Show class map. Que vai me mostrar as classes. Eu sempre vou ter aqui uma classe. Default. Que seria aquele tráfego. Que não foi classificado nas minhas listas. Então aqui. Eu estou classificando como dados. Tudo que passa pela lista de acesso de dados. Que eu criei anteriormente. Eu estou classificando como VoIP. Tudo que passa pela lista de acesso de VoIP. Se nenhum desses classificar. Então ele vai colocar aqui como N. Qualquer outro pacote diferente disso. Vai estar na classe Default. Lembrando que às vezes a gente tem pacotes de Broadcast. Pacotes que não são. Quando o equipamento sobe sem IP. Então tem algumas informações. Então a Cisco sempre. Recomenda deixar essa classe Default. Inclusive uns 10% da banda total do meu link. Reservado para isso. Para não esgotar. Então por isso que ele vai aparecer aqui. E para conferir aí. Eu vou show o Policy Map. Então ele vai me mostrar aí todas as informações. Que eu tenho aqui. Nesse caso eu tenho. Meu Policy Map que eu criei lá com o nome QoS. A classe VoIP. Que carrega a ACL. É classificada pela ACL VoIP. Então ela vai ter aqui uma largura de banda de 1%. E na minha classe dados. Eu vou estar fazendo um Traffic Shape. Aqui que foi a minha opção. Ele vai trabalhar com um link de 50 MB. Com esse limite de 1.000 pacotes. Passou de 1.000 pacotes. Ele começa a derrubar. Mas mantendo 50 MB. Nesse processo de derrubar. Se for um pacote TCP. Vai existir uma retransmissão. Se for um DP. O pacote simplesmente vai ser perdido. Então ele depende da minha camada 4. Então essa aqui é a ideia aí do. Do Traffic Shape. E do limite de banda. Aqui no meu CGR. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Não vai mudar. Só muda basicamente o endereço IP. Então se aqui eu tinha a rede de dados. 128 aqui embaixo. Eu tenho a rede 192. A rede VoIP permanece a mesma. Porque o processamento. É centralizado. Então seguindo ali a ideia do tutorial. No CGR. Eu vou criar aqui as listas. Padrão de VoIP. Que é o mesmo endereço. E a de dados que vai mudar. Então vai ser o final 192. Então vamos fazer aqui na sequência. O CGR agora. Então interface aí. Linha de comando. Dá um enter. Enable. Conf T. E aqui eu vou fazer. IP. Vista de acesso padrão. Vou usar o mesmo nome. VoIP. Então permitir. 200. 100. 50. 0. Aqui o meu. White Card. Então seria a máscara invertida. 63. E exit. E agora eu vou fazer. Vou classificar meu. O tráfico de dados. Lembrando que a minha rede de dados. Ela vai mudar agora o endereço. Então esse era o 200. 150. 192. E a máscara invertida aqui também. E exit. Então criei as minhas ACLs. Até se você quiser ver aqui no config. Você vai ter que fazer um do. Porque você não está no diretório padrão. Access list. Ele vai me mostrar aqui as duas listas. Que foram criadas. Próximo passo. Vem agora a classificação. Classmap. E aí a gente vai fazer a mesma ideia. Então eu vou classificar tudo que for. Na classe que eu vou criar VoIP. Tudo que pertence aqui a CL VoIP. E na classe dados. Tudo que pertence a CL de dados. Então. Vamos aqui na sequência. Classmap. Aqui eu tenho que digitar completo. Porque ele aceita o match all com o match any. Então. Não dá para ficar usando o tab. Ou só depois do A ali. Do A L. Que você vai conseguir utilizar. Então fiz aqui o match. Match all do ali do. Classificar tudo. E nesse classificar tudo aí. Vai ser usado. Lá da minha lista que eu criei agora há pouco. Aqui em cima. Chamada VoIP. Tem que seguir o mesmo nome aqui. Exit. Uma nova classe aqui. Seguindo a mesma ideia. Agora com o nome dados. Onde eu vou classificar aqui. Tudo que vem lá da minha série de dados. Que eu criei aqui em cima. E exite. Feito isso. Mesma ideia. O próximo passo. Eu vou fazer o controle de tráfego. Então meu policy map. E aqui eu vou usar o comando. Para priorizar. Em vez da largura de banda. Em vez do bandwidth. E a ideia. Esse aqui é mais eficiente para VoIP. Porque ele vai simplesmente. Além dele reservar esse 1%. Ele vai tratar primeiro esses pacotes em relação aos outros. Então ele vai tornar. Tráfego VoIP com uma latência menor. Que é o que a gente precisa para um serviço em tempo real. Então se o teu equipamento aceitar. A ideia seria trabalhar com esse tipo de classe em tempo real. Não adianta colocar para priorizar todos os tráfegos. Porque daí isso aí não tem nenhum efeito. Então a gente tem que saber bem. O que vai ser feito aí. Bom, policy map de nome QoS também. Estou no outro roteador. Classe VoIP. Então agora eu vou colocar aqui. Priorizar. Percentual. 1% da largura de banda. É o suficiente aí para o VoIP. Exit. Ainda estou no policy map. E agora eu vou colocar a outra classe aqui. A classe dados. Também vou fazer aqui um traffic shape. E também vou limitar a 50 MB. Então 50 MB 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E Exit. Então quase pronto ali. E para finalizar. Agora só vou colocar na minha interface. Na mesma ideia como saída. O meu policy map QoS. Só que foi usado a interface Fast 2.3. Que é justamente essa daqui. Então tanto o tráfego VoIP vai chegar aqui no roteador. Vai ser classificado pela CL. Vai ser priorizado com 1% de largura de banda. E o tráfego de dados limitado a 50 MB com esse traffic shape ali. Então vamos terminar aqui. Então vamos terminar aqui a configuração. Saio do policy map. Interface Fast 2.3. Agora vou fazer aqui o service policy. Output. E o QoS. Para finalizar. Fazer um end aqui. E wr para salvar. E para verificar. Então eu posso fazer também aqueles comandos. Show access list. Então é importante verificar se tem as duas listas de acesso. E a faixa de IP. Então aqui o final 0. Com essa máscara coringa. É o VoIP. E nesse CGR o 192 com a máscara coringa 63. É o meu tráfego de dados. Show class map aqui. Ele vai me mostrar. Então as duas classes que eu criei. Então a classe VoIP. Ela pega lá da lista de controle de acesso VoIP. A classe dados. Da lista de controle de acesso dados. E a classe default. Ou classifica qualquer tráfego que não esteja. Em nenhuma dessas listas aqui. E o show policy map. Ele vai me mostrar então. Aí a minha política de controle de tráfego. Onde eu coloquei aqui uma prioridade. Em vez da largura de bando. Tráfego de 1%. Para o VoIP. E também estou fazendo aqui um tráfego shaping. Para a rede de dados. Então essa é a ideia aí do nosso laboratório. Onde eu tenho toda a estrutura montada. E agora também feito esse controle de tráfego aqui. Nessas duas interfaces de cada um dos roteadores. Então nos vemos no próximo. Até mais e tchau. 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 Tchau.